1, 2, 3, let's go! Eu acho que o Will decide mas em todos os vídeos enquanto tenho uma espécie de roleta e faça-me um favor pessoal e nos comentários quem gosta de vídeos de apostas mandem-me aí pelos comentários sites para fazer tipo cenas estilo roletas não tem que ser roleta pode ser tipo cenas diferentes para fazer tipo uns jogos enquanto apostas. Hoje na minha companhia a apostar temos o Sr. Ruben Ashen e o Sr. André uuuuh! Uuuuh são foguetes! Ai meu Deus que festa oh maninho que pica e oh maninho que pica oh maninho que estou rolando! E hoje estamos no strong tem link na descrição vocês podem jogar no strong link que está aí vai diretamente para o meu link vocês podem usar uma maravilhosa cosa e ver se tem umas caindo de jogar com os nossos manos e pode ser que fiquem ricos ou fiquem na merda como quase eu fico. Manos não se esqueçam de deixar o boss mega like e como é que vai funcionar a roleta de hoje vai ser tipo easy piece lemon squeeze. Há vezes normalmente há vezes cada um escolhe uma cor mas hoje ok mas hoje vai ser de forma diferente. Hoje vai ser uma roleta a 3 basicamente sou eu contra o Ruben e o André ou o André contra o Ruben e eu ou o Ruben contra o André e eu por isso tipo todos contra todos e basicamente temos aqui uma roleta para escolher quem é que escolhe a cor por isso eu posso escolher a cor 5 vezes seguidas como posso ficar o vídeo todo sem escolher a cor. E depois temos aqui outra roleta para quem acertar na cor ok tipo ver o que é que acontece por isso é uma roleta digamos tipo forma é uma cena diferente ok tipo mas com a mesma merda do will decide por isso vamos ver se dá muito sucesso ou não. Por isso amigos vamos começar ou não. Bora. Então vamos começar por uma ronda de 5 dólares pessoal se vai funcionar também da seguinte forma é uma ronda de 5 dólares e uma ronda de 10 ok e esta roleta basicamente não há assim muito impacto naquela cena que podem apostar tudo no verde porque eu fiz uma roleta bastante amigável por isso vamos ver como é que isso corre. Porque hoje eu preciso ser amigável eu costumo ser amigável mas. Tá. Ó Ruben não uso está bem? Bem vamos lá começar então 3 2 1 quem é que vai ser o primeiro a escolher? Quem é que vai ser o primeiro a escolher? Olha aí o branco olha aí o branco 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 branco. Aí está mano night então como eu sou um gajo porreiro ok vamos pôr ai é que são 5 dólares não é? 5 dólares daqui é assim? Não. Vai mais. Nunca nunca te lembras a caralho. Não não é assim pois não é assim? É assim? É assim? É assim? É assim? É assim? Tomamos para os 5 dólares no verde. O que é que vocês acham? Força? Força é? Tu é que sabes? O André é tipo muito subtil tu é que sabes André. Não uso. Agora pessoal isto é uma questão que é a seguinte se sair a cor ok que não saiu ok mas se saísse a cor ok se saísse a cor teríamos que ir ao isto isto é isto é mais daquela pito fantástica que mete uns nervos do caraca. Quem é que será que é agora? Mano esticiste a cena disto é que é sempre andar. Não tenho que escolher. Tchê André é tu brother? Esta é. Quem és a onde mano? Hum... Eu tenho 8 segundos. Tem 8 segundos para escolher mano preto preto preto. Tem certeza? É. Ó Ruben no segundo seria o preto que ficámos a chamada e jogámos os 2 mano. Porra. O gajo não nos faz ganhar nada. André deixa nos fazer ganhar alguma coisa mano. O André é bem só mas tu tu... Vamos sair para sozinho. Ah ah? Não estou a perceber mano. Será que saiu o Black? Tchê André tu és dar o mesmo preto mano Vês-me para Angola e roubar o mesmo puxinha alta mano E agora vai para quem? André vai para quem? André vai para quem André? Oh Ruben oh mano André foda-te a foder mano ninguém ganha nada a tua pala mano Epá olha o que acontece Oh André estás a usar como gesso? Foda-se Vambora mais uma mais uma é mais uma de 5 Mais uma de 5 Foda-se Ruben rapidamente mano queres qual corra? Ah não vais tempo É lá a fim de cada vez Mas é preto já sabe Vês o Ruben oh Ruben oh Ruben rapidamente Vês o Ruben tipo Éh Em vez de dizer a cor vou falar sobre Manel Tu disseste não vais a tempo tipo Não para cá Zias para cá A minha era zerda É era era André era 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 O André escolhe sempre a cor Na altura em que ela não sai É sempre mas pronto Ruben quer o preto vamos para o preto E a seguir fazemos uma ronda 10 então Então pessoal olha ti uma ideia Já que estamos todos a jogar basicamente seguido Vamos fazer as rondas até 20 ok Chegando aos 20 voltamos para os 5 Não sei se estão a perceber tipo 5 5 5 10 10 10 15 15 15 20 20 20 Volta para os 5 sempre assim É mais fácil assim então Acho que Não é capaz não Fiquei na pista pois é melhor não Não pronto fazemos só uma vez isso ok Fazemos só uma vez isso Só uma vez Só uma vez Estava ali o tudo para o night Olha ali o tudo para o night ali mano Estava ali o tudo para o night Não não mano Fiquei na pista é Uau Sou eu na primeira de 10 Mãos para o Black também agora Só para ver se fazes com o preto mesmo da Angola aí mesmo Roubar mesmo um tostão a touro mano Ganhar de tostão Espera aí porque é que fui eu pôr Uau Este é rodado A roleta já sabe A roleta já sabe Dred Tem sido assim se agora for o André a seguir Parece que está sempre assim Night O night Não sei se reparaste mas cheio vermelho Puta que pariu Pronto Vamos lá outra vez então Eu esqueci sim de rodar esta parte Nah Dred Night Outra vez Isto está a roubar para mim Né Dred Sabes qual é a cena Aquela cena é que tipo imagina Estou a meter agora as 10 né Estou a meter agora as 10 Estou a meter agora as 10 Imagina que saia agora eu outra vez Pois são vocês E já gastei a ronda toda a 10 A piada é uma mesa É que vocês pensam que tipo um apostar E depois vais a ver e fiques na brinjela Pronto Mas agora vou fazer tipo de 20 Ok Faço 3 de cada até chegar tipo às 3 de 20 E depois é que voltamos ao normal Oh Ruben foda-se O preço só sai quando escolhes Tem de ser então Por isso tem de calhar Ruben Foda-se Caralho está maliçoado Olha 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 Ai É para o André André que este és o André Veja vermelho Veja vermelho Tenho certeza André? Tenho a certeza Se você vermelho sabes que vais ver a cor da parede Aham Tchê Dred Deve ver a cor da parede mem Por acaso a minha é amarela E a boss A minha é amarela É preto A tua cor é preta? É Tchê André vive em quarto de Angola mem Era azul Não mostraste uma foto que era azul Não não André vive em quarto de Angola mem Dred Eu ia curtir a minha preta É o que eu digo mano Eu não acerto na puta das cores What the fuck Vamos lá ver Como é que será que se vai calhar? Quem rodou não ganha E os outros ganham metade cada um Bem 5 para cá 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 Ficaste na pista André Ficaste na pista André Foi o que me pareceu Tchê Ruben Qual é a cor mano? Sou eu Preto Tchê Dred Tchê Dred Tchê Dred Agora são 3 rondas 15 então 3 rondas 15 Não Alguém está a apontar aí no Skype Tipo o cast mesmo Pontei para mim também É o que eu digo mano Eu sou o único que não acerto na puta das cores What the fuck mano Tu és preto E então aí foi o que ele pediu Então foi o preto Ah ok Pensava que tinhas feito tudo Ele ganha sem uma putaria do cacete mano Olha quem rodou não ganha E os rodantes ganham metade de cada um Bem André e 7 e meio para cada um brada Eles estão a apontar por mim por favor Então é 7 e meio Ok para ti Ah ah Olha se eu a escolhi outra vez Olha o verde Ah não fui a tempo filha da puta Ah não Tens que meter mais 7 e meio para mim E 7 e meio para o André E zero para ti Oh Robert Isto é Mas é para mim não Eu tenho os 5 anteriores Sim sim Mano tu sabes que eu ia Então 5 mais 7 e meio Tens calculadora É 12 e meio 12 e meio Oh Robert Estás com problemas de não saber fazer quantas Vamos lá para o verde Desculpe-se É muito tempo sem a escolha 15 euros no verde Olha 15 dólares no verde Olha se sai o verde Olha se sai o verde Olha se sai este green Já vi esquecer este green Um gajo que é mesmo tipo pegar na nota Olha ai Eu aqui mostrando em live Ai Eu vou mandar dinheiro para o ar Acabei de pegar em 20 euros e mandaram ao ar Vai da vez Só mesmo para tipo Ah para mostrar a uma pessoa mano Tens 20 euros aqui mesmo Money team aqui mesmo 20 euros aqui mesmo Pessoal mesmo tipo Dumb com bué da guito Com bué da guito mesmo Bom ver Ok Vai-te foder tá Vai-te foder Até vou rodar outra vez Para ver o que é que sai agora Tchê Nightmare Outra vez Vocês ficam mesmo na pizza mano É sempre um night Isso que é essa reluta cortada uma amarela Cabrona Lá está A reluta gosta de mijas mano Porquê que a reluta ia escolher o azul ou o branco Quando tens ali um mijo à porta Quando vais mijar vais a mijas branco O rubano me vai bater que engola enquanto mijas Mijas vermelho mesmo É sério A ser tipo double cream mesmo Tipo vai ver que agora me comes aqueles lá Nunca mijaste vermelho Foda-se Gua que não és mano What the fuck Me dá pra mim Tipo infecção tipo Tipo começa a mijar sangue Chupa-me Badalhoc E não Mano Eu nunca acerto na puta da cor mano What the fuck man Foda-se Alá aí Eu queria que calhar era sempre para nós Não sei que acertamos Foda-se O que é o André É tipo é sempre assim É sempre assim night André e Ruben Eu fui duas vezes seguidas Sim sim mas foste seguidas Mas depois foi o André a seguir a ti E depois fazemos as 20 Não isto é É o que eu acho É que isto está a roubar, é tipo, tu queres uma cena, mas tipo sai para outra totalmente diferente Já, já está a roubar, estás a apostar demasiado Não, não, agora vou fazer 3 de 20 André, agora é a última de 15, 3 de 20 e depois é 5 de 10 Isto é só no início para o pessoal tipo, é caralho, puta de loucura, oh mano É que o pessoal pensa que este dito é fake, estás a ver, mas o pessoal não sabe que este dito é... Se eu perder ou ganhar é mil, basicamente Será? É o que eu digo mano, what the fuck Não faço, preparem-se para apontar a ideia de 10 para cada um Este é ridículo Este AAAAAAAA 7 e meio por... Foi o André... 10 dólares para cada um é... Não, não... 7 e meio para cada um, 7 e meio para cada um Não foi uma ronda de 20? Não, 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 eu estava só a preparar, oh Ruben escolhe a cor, anda lá Escolhe a cor preta Ok, foste a tempo Olha, mete mais 7 e meio para cada um, oh Ruben, mais 7 e meio para mim, mais 7 e meio para ti André, estás mesmo a encher o nosso poquete, má frente Sou mesmo bobs Pua, estou ficando na pinça mesmo E não é até que está a ti para ganhar, outra foi Aí está, é um preto ou Ruben? É um preto boy? Puto, foi sempre, acertei sempre Está a rodar? Ainda não calhou tipo eu Tudo para o Ruben, oh my god Toma, graças 20 dólares para o gajo, what the fuck O doente, como é que isto é possível, mano? O gajo escolhe e calha-lhe nele André, escolhe aí André Quanto é que eu ganhei? Mais 20 Preto Preto Moleque mesmo 20, mais 20 Mais 20 Ah ok Vocês estão-me a fazer guito mesmo para caralho Agora estou, estávamos tu a ganhar, agora estou a ganhar Eu estou a acertar, mas não ganho Isso está a quanto? Isso está a quanto? Isso está a quanto? Isso está a quanto? Está a 19.5, eu estava a 12, agora ganhei 20 Olha o André acertar, mano, olha aí André É a pontaria do gajo Fora-se É para dividir outra vez? Tudo para o night, mano Mais 20 dólares, mano Para ti, agora estou a ganhar outra vez No bush mesmo, é no bush André, obrigado, mano Não é boa Olha, isso eu vou escolher agora, mano Mais para o verde Vocês também podiam dar mais dinheiro, não? André, assim dá mais dinheiro, pá A releta, a releta, a releta não está para ti, oh mano Não tenho culpa Mas está o green André, é muito green Agora vamos esquecer de ser green e dividir para vocês Foda-seira do caralho Não sai verde, não sai verde Mas não sai Puta do verde Vem, vamos lá outra vez O verde verde hoje não está, não está à frente Está ao ruba, não és tu, mano? É de 5 agora Preto É black man, mano Eu sou tipo ao fim a que mete vermelho O rubano depois quando mete vermelho vejo ele tipo a ser o verde Ele tipo, I don't want you A última vez saiu o verde, eu nunca sou daqueles que escolheram o verde Pá isto é como eu costumo dizer mano Eu já ganhei no verde Oh André, ninguém tinha perguntado nada Pois ganhei da última vez, eu nem sou de escolher o verde Eu escolhi só mesmo tipo a parva e consegui O André já ganhou uma vez, já gaste em verde Pá, duas vezes ou foi o meu vídeo? Uma É 140 dólares Foi tipo, foi a primeira releita do cash É o black man! O que é que tem uma pontaria do caralho? Foda-se Puto 4 black seguidos os meus Ninguém ganha mano! Ai meu Deus Que santo de rodela de viribobá mano Vamos rodar, quem é que escolhe agora? És tu André, queres aonde mano? A carne a preta No black man, ok Não mano, mas olhem para o cash que tem ali Estão bem a ver o cash que eu tenho ali boy Um gajo começou com 200 dólares Tem ali 215 Estás a ganhar Estás a ganhar Está profit Profit mesmo Está profit Tenho que dar a vocês também Olha o profit mano Sim mas tipo À vezes é pior quando ficas com menos Mas está a correr bacanas Está a correr bacanas Olha o green man O verde O verde O verde está na casa O verde está na casa O verde está na casa Ruben dá-lhe outra vez Preto É o black Black man Não mas a seguir vou ver mais Tchê então olha Não se esqueçam que a extração de 5 Só estou aqui a aumentar já para ficar feito E a seguir vamos para as 10 Pai eu acho que o lançamento que está a ter Eu acho que podemos ir 10, 15, 20 outra vez Eu acho Está a ter um bom lançamento Está a ter um bom lançamento Tu é que sabes Oh pô Quero fazer cash Então o gajo não rodou Está a dar tipo barulhos Os barulhos são todos tipo mal Acho que não é mais vale tirar esta merda Mas os barulhos estão tipo a dar E não Ver outra vez Não não é o black man É o preto O Ruben sabe 5 seguidos Caralho Divide lá Ruben Tu para André André mas 5 dólares Divide lá Então vai divide 5 dólares André Curte lá a cena Quem é que escolhe agora Mas vamos escolher a boé mano Oh Ruben outra vez mano Foda-se Está agora é que eu disse Agora vai ser vermelho vai então Tchê agora mesmo assim O preto e o Ruben tipo Fora-se É porque o preto gosta mesmo de mim então Não era mau Agora tu estás a dizer outra cor Foda-se Nem digas isso Sei vermelho é porque eu sou mesmo vidente Poderes dizer Tens só dois dentes mesmo mano Fá sério Tens só dois dentes só Sou vidente És vidente Quanto é Olha é vermelho Olha é vermelho What the fuck Sou Jesus Puto Como é que é possível Não falha nenhum Ainda por cima mais 10 dólares para mim mano Segura-lhe velho mano Comprenda Comprenda Tom Mais 10 dólares Direto Outra vez oh Ruben Foda-se Agora é preto Agora volta para o preto Mais aqui 10 para o night Fora-se Quanto é que está aí o cash Só lhe diga como é que vai as cash Estás a ganhar? Estás com 49 e meio E vocês? E vocês os dois? Estou com 12 e meio Estou com 32 e meio Estou com 32 e meio Xé dreads Os é tipo mesmo money cash boy boy Money cash boy boy Curta Hoje é mesmo tipo pegar no guito e passar no cu mesmo Foda-se este Ruben é doendo mano Este Ruben é um Deus É um Deus este gais É um Deus Esquece isso Só não manda ver depois deixe de ganhar E mais 10 Ai meu Deus Toma Era quanto? Mais 10 10 Toma Toma Como é que fiz antes eu é que estou a dar a ti Toma Ai pois é fizeste dados oh Ruben What the fuck Parabéns Parabéns não destes A tua namorada me deu e tu não me destes Ai pois foi What the fuck Quiseses dar-nos mano Parabéns então Ruben Ele não fui Já estou a dar a prenda mano Eu não estava em casa nesse dia mano Estava nos gerês Então teu namorado também estava e deu-me os parabéns Pois foi Ai what the fuck O doente Olha ali ganhou o leigo Isto está maldiçoado esta merda Já vou dividir tem calma É para o Knight que gosta de amarelo Não é para o Ruben mais 10$ para o Ruben Isso é que eu gosto foi que 10 Não é 10 mano Fora-se André estás amaldiçoado mano Estás amaldiçoado André Estás amaldiçoado mano Vai rodar vai rodar vai rodar Escolhe ai o Ruben dá-lhe lá Olha o que é Ah é pronto Mano vocês estão doentes Vocês hoje estão doentes mano Vocês hoje estão doentes Quem ganha esta merda Tchê André mais 15$ mesmo boy Mais 15$ mano é só fazer queixa hoje Corta lá Dá ali e tens quase a cor André Tens quase a cor mano Espera ai Dá lá Quem me está a contar É vermelho 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 Vê lá Ó Ruben É que eu não acerto uma cor Vocês acertam as cores todas E vai para ti E vai tudo para mim mano Eu acho que vou falhar nesta Tchê André mesmo tipo com falta de espírito Tchê mas dá-me deem razão Vai Calma lá ué Foda-se Última de 15$ Tchê dá-me deemite a parecer curto Dá-me deemite bem no verde Mas para vais ganhar e vais dar um nojo será Não importa Vou no verde Pai e depois fazemos Já está já está no verde Olha depois fazemos esta de 15$ E fazemos 3$ de 20$ e acabamos ok 3$ de 20$ Sim E acabamos Pai dá cober fixe mano Olha a ser o verde agora mano Já era do que Pois ninguém ganha nada Líteral de maneira canhada mas pronto Dá Yes up yes up Ah tens razão Ei não sei o verde Porra-se Vamo lá rodar Agora 3 de verde só Para acabar Tchê dá-me deemite outra vez na casa boy Corte lá Verde não Verde não Bem eu ia para o verde mano Porque se sair vais ficar a f*** Vou ficar a f*** Eu ia para o verde mano Juro que eu ia para o verde Se não sair verde agora Juro que vou ficar mesmo mad Vou ficar mesmo mad Juro que vou ficar mad Porque um gajo que é mesmo tipo Cash verde mesmo tipo Tipo meter verde ou bolsa Mas são 20 euros Não vale a pena arriscar 20 dólares Estes falar tipo português Vem desito Estás de ver dá-me São de dá-me tipo Não tem piada mesmo Vai lá mano Sai verde Sai verde Não sai verde Sai preto Black man Black man Black man Black man Black man para quem Tchê 20 dólares André Fora-se Fora-se A c*** do gajo mano 20 dólares mesmo Mas o André estava com bem pouco Que já passou E agora de nada Acho que não escolhe a p*** da gordo F*** Escolhe lá André Mete... Hoje Ai caramba Mete preto Tchê mete preto O cara quer usar minhas dicas Tchê Queira usar mesmo Black man Man f*** É que está mesmo do caralho Hoje estamos aí com uma p*** de uma pontaria Que é coisa doida Coisa doida F*** What the f*** Já quer usar a minha dica Já está a ganhar o cabrão Que caralho Olha olha o Ruben 10 para cada um mano 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 Olha ainda escolhes outra vez André Vem para acabar em grande André Queres aonde? Preto Preto Mais towers Towers Diga como é que estão os valores então 47 para mim 52 e meio e tu 69 e meio Tchê 69 mesmo 69 mesmo mano 69 mesmo mano Olha o Black Não sai Black Não sai Black Não sai Black Não sai Black Aí está pessoal Vamos ficar por aqui mano Esta roleta Foi tipo Roleta do cash Mas é roleta mesmo do rico mesmo É tipo What the f*** Ficámos aqui mesmo Fucking millionaires F*** eu não perdi nenhum caralho Não não é que a piada é que começámos com 200 dólares Tem tipo 255 Agora somam os vossos valores A ver quanto é que dá Basicamente Tem quanto é que dá Já te dei quanto é que dá Basicamente 100 Fiquei a lograr tipo 150 dólares Classicamente eu costumo acabar com as roletas tipo com 50 Por isso a roleta 2 Valeu mesmo a pena Pessoalmente por isso GG manos Espero que vocês tenham gostado pessoal Deem a vossa ideia nos comentários Estou-vos a pedir mesmo isso Em todos os vídeos Ou pelo menos neste vídeo Comentem aí ideias para fazermos tipo Espécies de roleta ok Senão ficamos aqui uma hora a tentar descobrir Mas ficamos muito tempo tipo a pensar em ideias E tentem Arrangem nos sites também Ideias que vocês tipo Possam ter feito Para nós tipo fazermos em vídeo Tipo não façam cenas do tipo Metam-se a beber Ou tiram de partes Não dá para fazer isso ok Porque eu estou de sozinho em casa Não tenho que ir nem a minha volta Mentira não estou sozinho em casa Como estou com eles Acho que é mais fácil assim Por isso digam só aí um Bra brai Chauzão Beijos a todos Beijinhos Espero que vocês tenham gostado Eu vejo um próximo vídeo Se quiserem apostar no Strongotay Fiquem bem Um abraço para todos Aqui eu vou Nightmare Fui